Sim, a hashtag Luna Sem Freio veio pra aquela partezinha que eu gosto, que é responder as perguntinhas que vocês mandam. Eu acho que fica mais interativo, eu me sinto mais conversando com vocês, sabe? Me divirto mais também. Hoje o nosso assunto é redes sociais, hein? Nossa, vou até puxar um fio aqui pra gente fazer um crochê. Que é o negócio que rende assunto, redes sociais. Nossa, fim do amor então que rende em redes sociais, meu Deus. Vamos lá. D.albert, underline. Luna Sem Freio. Em seu ponto de vista, a partir de qual momento deve-se dar um ponto final em redes sociais? O problema é que cada um julga como que é, né? Eu, por exemplo, eu tinha o Twitter e eu entendi que eu tinha que sair do Twitter, que eu não tinha nenhum tipo de maturidade pra aquele tipo de dinâmica tão rápido quando eu sacaneei um time adversário, depois o meu time ganhar e fui ameaçada de morte durante uma tarde inteira, sei lá, durante umas seis horas, mas assim, de todas as maneiras que vocês podem imaginar. No e-mail, no telefone do meu agente, no telefone da assessoria de imprensa. Então eu me dei conta, porque eu sou bem atenta aos sinais, porque a vida dá sinais. E fechei minha lojinha no Twitter, nunca mais voltei. Mas enfim, eu acho que o momento é que você tem que ter discernimento que você tá pecando, você não tá sabendo lidar com aquilo. Teve uma amiga minha que um dia eu falei, cara, é a terceira coisa que acontece, assim, um mal entendido acontece na sua vida por conta de redes sociais. Você não acha que isso é sinal, não? Você não acha que talvez você esteja achando que nas redes sociais você esteja falando como se você estivesse falando com a sua melhor amiga? Fica atenta, porque é, vamos se ligar. Então assim, você tem que julgar. Tá tudo bem na tua vida? Tá tudo certo? Nada tá te incomodando? Tá tudo bem? Então tá lindo. Agora você já teve uma complicação aqui. Já foi o fuxicar na rede social da outra. Daí você já descobriu na rede social da outra que o outro não sei o quê. Daí você já começou a se envenenar? Cara, corta. Não cai nessa, não. O que você acha de mais desnecessário nas redes? Nossa, difícil, né? Porque é uma lista de coisas, né, gente? As pessoas perderam realmente a noção das coisas em geral. Por exemplo, assim, redes sociais estão aí pra unir e diminuir as distâncias. Ok. Eu não tenho Twitter e eu tenho um Facebook pessoal que eu pouco posto. Porque normalmente eu posto no meu Instagram. Mas a minha, assim, a minha grande rede social é o Insta, além de vocês, corações, poc, 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 poc. Nosso canal maravilhoso, hashtag Manasemfreio. Mas, assim, o que que eu imaginei quando alguém vem me explicar a rede social, Instagram, o que que é? Ah, é foto com texto, você vai adorar, porque você adora foto, acho que você vai curtir um monte. Daí eu achei, assim, as pessoas que eu fosse seguir, que eu ia ver, assistir a vida dessa pessoa pelos olhos dela. Por exemplo, eu sigo a Madonna. Eu vejo os vídeos dela com os filhos, em casa, andando a cavalo, que ela ama. Ela é uma pessoa que tem uma rede social muito pessoal e que eu acho bem bacana. Claro que ela posta lá os lançamentos dela comerciais, vai ser lançado aí um CD, não sei o que. Mas ela tem uma rede social bastante pessoal, que você vê que é ela mesma que gravou, foi ela mesma que fez aquela foto. É como se você tivesse um pouco com ela, vendo a vida dela a partir dela. Agora, por exemplo. Não posso dizer o nome, lembra aí? Não posso dizer o nome, senão as pessoas ficam enchendo a p*** do meu saco. Porque existe fã e existe talifã, que é inspirado em talibã. São as pessoas extremistas. Tem esses. Independente da pessoa fazer uma coisa certa ou errada, legal ou não, acha ela incrível. O que eu acho uma toperice. Então, quando eu comecei a seguir essa outra moça, gringa, top, musa, lalala, cantora, eu comecei a ver que as fotos dela eram tiradas de longe. Eu falei, cara, então não é essa menina que tá tirando foto, porque só tiram foto dela. As fotos tudo bonita. Mesmo essas pessoais, era tudo bonita. Então eu falei, essa moça anda com o fotógrafo pendurado no pescoço dela, pras fotos da vida dela serem feitas. Aí confesso que me dá preguiça, porque foto gata por foto gata, eu sento, eu tenho 22 anos de carreira. Fico vendo minhas revistas, entendeu? Eu quero ver alguma coisa da vida dela que me toque, que me divirta, que me surpreenda. Perfeição por perfeição, eu compro a revista. Eu quero vida, eu quero realidade, eu quero cumplicidade. Ah, tá, tem isso. Mas assim, além disso, como eu falei que era uma lista, olha só, eu voltei e já me lembrei de outra coisa. Se tem uma das coisas que realmente me constrangem, é foto de corpo com pensamento filosófico. Muita gente se reconhecer aí, não tô falando com você especificamente, não. Estou falando no geral, porque eu tenho amigos que fazem isso. E eu sacaneio. Inclusive, eu deixo de seguir. É, e as pessoas, por que você me deixou de seguir? Porque tua rede social é chata pra cacete. Que você fica postando foto de corpinho com pensamentozinho, gente. Você me desculpa, mas tenho mais o que fazer. Meu! Detuma. Oi, Lu, sou sua fã. Queria saber se você já se pegou deixando de aproveitar a vida real, dar atenção ao marido e aos filhos por estar conectada nas redes sociais. Beijo. O hashtag não sei que freio já, amor. E ó. Ô, culpa, viu que eu trabalho todos os dias ela, pra ver se ela some da minha vida. Nunca deixei de fazer nada absolutamente importante. Mas já me vi várias vezes na minha rede social, dando o iPad pro Dom, falando, brinca aí um pouquinho antes de dormir. E de repente falei, putz, devia estar lendo uma história pra ele. Mas o que que eu faço? Ao invés de me culpar, eu tento fazer o meu meio termo. No final de semana, eu leio o livro pra ele. Mas nesse momentinho, durante a semana, assim, que quando o Pedro não tá aqui, que ele dorme comigo, eu fico na minha rede social e ele tem aquele iPadinho dele pra ele brincar um pouquinho, assim, uns 10, 15 minutos antes de dormir. Que antigamente era a história e não é mais. Mas eu não me culpo. Eu tenho um filho saudável, amoroso, é ter uma imaginação super fértil, porque pra isso que serve tudo isso também. A coisa de ter a história e tal. E aquele cafofo, aquele momento gostoso da mãe com o filho, que é genial, que eu também tenho. Mas já me vi, assim, várias vezes. Agora, o que me culpa mesmo é o filho. O marido não me culpa muito, não, tá? Elaine Alves. Luapi, eu sempre ouvi falar que você era escandalosa, barraqueira e afins. E foi atrás das redes sociais que eu passei a ouvir as versões de tudo que era publicado na imprensa pela sua boca. Eu compreendi cada um dos seus atos. E digo que não faria diferente. Você acredita que mais gente te conheceu e passou a te admirar depois do canal e de ferramentas como stories no Instagram? Claro, querida. Claro. E é por isso que eu fiz questão de ter um canal no YouTube quando eu vim entender exatamente o que era. A possibilidade de se ter um canal de comunicação exclusivamente meu, onde as regras são ditadas por mim e que eu chego até vocês dessa maneira, sem ter que passar por ninguém. Mas eu sempre tive essa vontade de me comunicar. Muito antes de existir a palavra blog, eu já fazia isso. Eu tive um site, acho que há uns 19 anos atrás, que durou... 15... eu acho que durou... É, de 17 a 18 anos eu tive um site que eu escrevia, eu dizia as coisas que eu achava errada, falava das coisas que eu achava incríveis. Eu sempre gostei, eu sempre achei que dividir, na verdade, nada mais é do que multiplicar. Eu sempre fiz, eu nunca tive vergonha de me expor e de falar e de tentar ter contato com vocês, mas ainda era tudo muito restrito. Pouquíssimas pessoas tinham um computador. Hoje já não é mais assim, o computador virou um celular, é super simples. Ju, underline, Thaís, o que você acha da vida vendida pelas blogueiras mais seguidas do país? Eu acho uma farsa. A vida saudável e restritiva que algumas vendem, acho doentia e de mentira. A vida de glamour e ostentação de outras, acho ilusória. Eu não entendo como pessoas compram tais ideais. O que você acha? E por que acha que isso vende? A amada não tem uma menor ideia. As minhas questões são exatamente as mesmas que as suas. Porque eu só penso uma coisa, você que dá o poder, entendeu? Por exemplo, a moda. Todos os desfiles, as mulheres são magérrimas. Por quê? Porque a roupa veste melhor e a roupa, no caso, é esse, é o produto vendido, é o protagonista disso tudo, né, no caso que estamos falando. Então a roupa veste melhor em quem é fina e seca. Ela não dá dobra, fica mais fácil dela parecer alinhada, bonita, praticamente perfeita. Então elas todas são umas várias paus. Mas na hora que isso parar de ser consumido, toda a indústria de moda vai parar de se relacionar dessa maneira com o consumidor. Enquanto a gente comprar as revistas que fazem fotos com essas meninas magérrimas, isso tudo vai continuar. Se um dia bater um vento, ficar todo mundo louco e quiserem só comprar coisas vestidas em porcos, você pode ter certeza que a capa da voga vai ser um porco. É isso que as pessoas não entendem, o poder que a gente tem nas mãos. E enquanto isso a gente vai vivendo sobre as regras ditadas por eles, enquanto a gente não se unir e pedir pra que isso tudo mude. Já está acontecendo um movimento mais consciente, mais coerente, mais humano, né? Hoje a gente já vê propagandas com pessoas com muito mais diferenças do que as óbvias, né? Com muito mais mulheres de outras raças, já tem a história do plus size, as marcas de roupas já estão fazendo essas roupas nas publicidades, mas ainda é ínfimo. Liga a televisão, dá uma olhadinha na novela, dá uma olhadinha nas propagandas, vê quem está fazendo as propagandas. E você não está comprando o produto? Tá. Então você está ajudando ele, entendeu? É assim que funciona. E vamos finalizar esse assunto que rendeu bem, né? Talvez a gente possa fazer um outro, que achei que as perguntas estão bem boas. Camila Matos Leme, o que você acha dessa moda de Instagram maternos, que exploram a imagem de crianças à exaustão? Todos os momentos das crianças são seguidos pelas câmeras da mãe. Já vi até mesmo o Instagram materno marcando encontrinhos dos filhos com os seguidores. Fico chocada, qual a sua opinião? Cara, não tem jeito, né? Mãe tem que ter bom senso. É ela que vai, durante um longo período, fazer as escolhas pelos filhos. A gente espera que ela, através desse amor que é imenso e muito misturado com preocupação e zelo, que ela seja coerente e faça da melhor maneira essa criação. Eu não faria como não faço, mas exponho muito os meus filhos. Posto fotos, conto histórias. Mas eu acho que dessa maneira a gente está multiplicando. Então esse é o meu julgamento. Mas acho que é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, adoro, assim, quer dizer, adoro. Fico com um pouco de preguiça quando vocês me pedem essas coisas mais cabeças. Mas adoro porque vejo, a cada dia que passa, como essa nossa audiência, como esses nossos cento e... não sei quantos estamos, cento e quatro, cento e cinco mil inscritos, são pessoas que vêm aqui porque querem agregar e dividir multiplicando. Por isso eu sou grata, quero saber se você já deu like, já compartilhou com os amigos, contou para todo mundo todos os nossos temas, os nossos devaneios, sim. E se já se inscreveu. O churras de 500 mil inscritos vai ser uma loucura, tem uma suruba marcada, estaremos todos nus. Só para sacanear vocês, viu? Então é isso, o churras vai ter o que sempre tem, carninha, salada, farofa, papo bom, risada e... Cervejita gelada, papai, que nós gosta. Beijo, meu povo, até já.